Mamã, mamã, é o que está a acontecer neste preciso momento, enquanto eu estou a fazer este programa de rádio recebo mensagens a dizer mãe, 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 mamã, 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 e queria partilhar, é verdade Inês, enquanto estou a fazer este programa de rádio estou a receber mensagens do meu filho Pedro este rapaz grande de 13 anos, que quando tem problemas com a roupa me manda mensagens ainda para a mamã resolver, não é? Então o que é que se passa? Estávamos nós a começar o explicador com o Sérgio Costa, para falar da secretária de Estado que se demitiu e recebo uma mensagem a dizer mãe, e eu digo, fofo, só posso ler daqui a 4 minutos, ok? 4 minutos em ponto a seguir diz, já passaram 4 minutos, e eu venho saber o que é que se passa acho sempre que é uma urgência, quando um filho manda mensagem, é urgente, não é? E diz, não posso usar calções por baixo das calças? É que vou ter educação física no pavilhão e lá dentro não está frio, é a luta dele de querer andar sempre de calções, sempre e eu digo, ok, mas tens os calções aí, de fato de treino, o que é que se passa? Para quem não sabe, o Pedro é filho de pais que não vivem juntos, e então temos que estar sempre a mandar a roupa de um para o outro quando isso não acontece, falta roupa, na casa de uma das pessoas, costuma ser sempre na minha E porque é uma roupa oficial, não é? É uma roupa oficial obrigatória, que é um fato de treino, porque na escola do Pedro há um uniforme para a ginástica e eu digo, ok, tens calções aí? E ele diz, não sei, por isso é que te estou a perguntar e eu digo, vê, isso é importante já vi no armário, não há e eu digo, vê mesmo bem, porque ele vê as coisas assim, abre e diz, não há vê mesmo bem, tira as calças de treino que podem estar metidos no meio de outra roupa e pergunta outra vez, mas olha, não posso ir de calções normais e quando vier a almoçar aqui, tu dás-me os calções isto tudo durante a emissão de rádio é que só tenho educação física depois do almoço e eu digo, mas tens que levar camisola de fato treino, ou seja, não pode ir de calças de ganga pico com as pernas tapadas e ele diz, como assim? e tudo isto durante o programa de rádio enquanto chegámos à conclusão de que aquilo que tem que acontecer é que eu tenho que sair daqui à hora do almoço, tenho que ir buscar calções à casa do pai e tenho que levar para ele vestir à hora do almoço para levar para a escola Ufa, estou cansada Ufa, não é? É verdade, eu já desabafei aqui um problema que eu tenho porque o fato de treino, como tem que ser aquele acabam por ficar todos na casa do pai quer protestar ouvintes do pai eu acho bem que tu protestes quer protestar acho que esta questão vai mais fundo do que isso temos já gerações e gerações de homens que mandam mensagens às suas mães quando precisam de que elas resolvam estas questões e nós precisamos é para o futuro de homens autónomos nos seus fatos de treino ah pera, isto é para o Pedro com treze não, não isto ou seja obviamente que ele tem treze anos e ainda precisa muito da mãe mas eu acho que também é preciso que eles sejam incentivados safarem-se exatamente safarem-se sozinhos e depois não precisarem de recorrer para que depois no futuro também eduquem os seus filhos homens safarem-se sozinhos ele com treino e cinco mamãe, não tenho as calças boas? não, pois não é eu acho que temos que temos que interromper esse ciclo e mudar aqui esse padrão olha Pedro, a tia Inês diz para te safares, está? se cá ainda é cedo ainda é cedo porque ele ainda depende obviamente dessa giga joga de calções entre os pais mas força, força continua, prossiga já está feito já está resolvido agora queremos ouvir das histórias do Sebastião e do Manel pois olha eu hoje não trago aqui aquelas gracinhas que eles fazem muito engraçadas que ora envolvem arriscar carros ora envolvem dizer coisas com muita graça viemos de uma semana viemos do Natal passamos muito tempo juntos nestes últimos dias nestas últimas semanas porque isto foi o Natal depois foram as férias do Natal estivemos juntos a passear em família fomos para a Serra da Estrela todos portanto passamos todos muito tempo muito juntinhos todos enfilhadinhos num carrinho não é? e passar tempo com as crianças é assim uma coisa às vezes agridoce porque é claro que é ótimo passar tempo em família porque no dia a dia não é possível mas depois quando passamos muito tempo juntos as crianças têm as crianças têm fome as crianças têm sede as crianças pegam-se à bulha as crianças dependem muito de nós não é? e estão sempre a solicitar a nossa atenção desde que acordamos até que nos deitamos eu dou-me muito conta disso não há assim um momento propriamente de descanso eles sugam-nos a energia o tempo inteirinho também é normal têm sete anos neste momento e não entendem propriamente a ideia de que olha então agora ficas aí que agora este tempo é para mim eles não percebem propriamente ainda que isso seja bastante importante de fomentar portanto é natural que chegando ao fim das férias nós estivéssemos com vontade pelos cabelos eu tive assim momentos às centenas pensava assim ficava assim a olhar para a situação assim de longe e pensava então e se eu fugisse agora? o que é que acontecia? portanto chegámos à passagem de ano olhámos assim um para o outro eu e o meu consorte e pensámos assim então e se estas crianças agora fossem passar o ano com a avó excelente ideia e assim foi obrigada à avó que os acolheu e lá foram eles passar o ano com a avó porque nós estávamos a precisar de fazer assim um programa com adultos não é? e lá fomos eles lá foram para a avó no dia 31 pois isto é muito irónico eles foram e nós fomos para a nossa vida fazer uma coisa fixe com adultos sem crianças pois é certinho que passado para aí uma hora deles terem ido para a avó casa em silêncio tudo impecavelmente tranquilo não havia oh mãe tenho cedo oh mãe quero comer oh mãe quando é que não sei o que oh mãe ele bateu-me eu agarro e digo sabes estou com um bocadinho de saudades agora foram buscá-los claro que não calma oh minha senhora calma isso também não 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 portanto isto é aquela coisa irónica de ter filhos como dizia há uma escritora brasileira que eu gosto muito que escreveu um livro com este apropriado título que se chama você nunca mais vai ficar sozinha que é Tati Bernardi que diz não sei se a frase é dela mas lembro-me sempre dela quando a ouço que é os filhos são a razão pela qual você quer fugir de casa e a única razão pela qual você não o faz e é isto lindo que é lindo